Fala pessoal, aqui quem está falando é o Rod com mais um vídeo para o nosso canal Hotspot. E o vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre experiência. Eu sei que muita gente já sabe como é que funciona, mas a grande maioria, cerca de 60% a 70% dos jogadores está utilizando a XP da forma errada, está gastando a XP da forma errada. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, também vamos falar das principais formas de se ganhar XP, quais são os diferentes tipos de XP, o que é XP limitada, o que é XP ilimitada, também vamos falar um pouquinho sobre resgate de pontos de habilidade utilizando experiência. Mas, antes da gente falar sobre tudo isso daí, eu peço aquela ajudinha que eu peço em todo vídeo. Clica no like, clica no sininho para saber quando vai ter vídeo novo, se inscreva no nosso canal para ajudar cada vez mais pessoas terem acesso ao nosso conteúdo. Só depende de cada um de vocês, pessoal. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, galera, vamos falar um pouquinho então sobre experiência. Afinal, experiência é uma coisa que deixa muita gente com dúvida no jogo. Pode, sério, tem gente que fica com dúvida sobre experiência, XP, algo simples, cara, só serve para passar de nível. Bom, enquanto é verdade que na maioria dos jogos é só para isso que a experiência serve, não é o caso do Tails. No Tails tem a possibilidade de você utilizar a sua experiência para resgatar pontos de habilidade também, que é uma mecânica muito importante, totalmente free-to-player, que pode ser utilizada para diminuir a distância entre os jogadores full cacher e os jogadores free-to-play. Pô, Rod, como assim? Não tem nada a ver isso aí, cara. Cada vez que eu coloco um pontinho lá me dá 600 de CB. Bom, é verdade que quando você coloca um ponto de habilidade, você vai ganhar entre 600 a 900 de CB dependendo do seu guardião. Mas é importante lembrar que isso aí é um bônus cumulativo. Então se você pegar aqui, deixa eu clicar aqui rapidinho e mostrar para vocês, eu vou entrar na turmenta e vou pegar qualquer pessoa. Vou pegar um outro sacerdote igualzinho ao eu e vou colocar informações. Debbie, você está famosa, está aparecendo no vídeo. Bom, eu estou olhando aqui como referência, a Debbie é um jogador free-to-play, até onde eu sei, e ela está colocando os pontos de habilidade dela à medida que são possíveis, certo? Olha o nível dela. O nível dela é 80, que é um dos níveis mais altos hoje no servidor. O cap do nosso servidor está 82, no S1, já vou mostrar isso para vocês. Mas ela está acima do meu nível, ok? Agora, olha a diferença entre os nossos pontos de habilidade. Eu estou com praticamente o dobro do ponto de habilidade dela, sendo que o meu nível ainda é menor que o dela. Por que isso? Isso porque eu, enquanto jogador, estou sacrificando o meu progresso para colocar pontos de habilidade. Infelizmente, grande parte dos jogadores negligencia essa mecânica porque ou eles acham que não vale a pena, ou acham que é muito caro. Não é nenhum dos dois cenários, galera. É óbvio que para você conseguir sustentar isso daí, sustentar essa troca de pontos de habilidade todo nível, você vai precisar investir bastante nos eventos que dão estrela. Eu prometo que ainda essa semana vai sair um vídeo mostrando as melhores formas de você garantir estrela de prata, claro, mas hoje não é o foco do nosso vídeo. Só precisa ter, só queria mostrar para vocês realmente que é um investimento que vale a pena. Se tratando ali do 135k que eu tenho, se eu tirasse aqueles 135 mil pontos que eu tenho ali em CB só em habilidades, eu nem seria duque, eu estaria voltando ali para marquês 4 ou 5 para vocês verem a diferença que isso daí faz no ranking. E é uma mecânica, de novo, totalmente free to play. Afinal, estrelas e experiências. Experiências são coisas que você ganha no jogo sem colocar a mão no bolso, ok? Então, essa é uma mecânica muito importante que muita gente negligencia, principalmente aquela galerinha que está ali no comecinho, né? Aquela galerinha que acabou de mudar de classe, aqueles viscondes, quase... Aqueles pessoal que está com de um e tal. Então, não negligenciem isso daí, que é uma das poucas maneiras que vocês têm aí de diminuir o tamanho do gap entre vocês e os cachers, ok? Agora vamos falar dos tipos de XP que existem hoje. Ué, Rod? Tipo de XP? Como assim, cara? XP é aquele negócio que aparece na tela quando eu faço alguma coisa, faço um evento e tal. É verdade, galera. Mas existem dois tipos de XP hoje no jogo. A gente tem a XP limitada e a XP ilimitada. Para você enxergar quais são os tipos de XP, é bem simples, tá, galera? Se você vir aqui, clicar em Reino e clicar aqui em XP de hoje, ele já vai te dar um sumário do que é limitado e o que não é. Mas, por via de regra, todas as atividades que você faz diariamente, ou seja, todos os dias sem intervalo, dão XP limitada. E os seus exemplos são Reino de Equipamentos, Reino de Cartas, quando você faz Tesouro do Dragão, enfim. As diárias aí que a gente faz todos os dias, né? Ruínas, enfim. Todas essas coisas aí dão XP limitada. Para você enxergar o cap aqui, é esse daqui. Esse é o cap atual do S1. Por que do S1? Quanto maior o nível máximo do servidor, maior é a XP máxima diária para cada jogador. É óbvio que entrou uma mecânica recentemente que é muito bacana, galera. Se por acaso eu e o Rod aqui não tivesse conseguido juntar toda essa XP, ele tivesse juntado metade dessa XP aí, o que ia acontecer normalmente? Eu perderia ela, não é? Graças à mecânica que entrou na última terça-feira, na última atualização, que veio junto com o level 80, entrou uma mecânica que acumula XP em duas fontes. No caso aqui, se eu não tivesse ganho toda a XP limitada, ela acumularia para eu ganhar no dia seguinte. É óbvio que tem um limite nisso daí também, de dias que isso vai acontecer, mas na prática, se você está num daqueles dias que você só pode fazer algumas atividades, você não está com tempo de fazer tudo, você não vai ser tão prejudicado, ou se você é o cara que só pode jogar alguns dias da semana, você não vai ser tão prejudicado em termos de progressão de XP e como você era antes, o que eu achei sensacional. Agora, vamos voltar aqui nas descrições. Aqui ele coloca para a gente o que é ilimitado. Missões principais, missões opcionais. O que são missões opcionais? Missões opcionais são aquelas secretas que você encontra pelo mapa. Missões principais são aquelas da campanha. Eventos noturnos. Rod, o que é evento noturno? É alguma coisa para maiores de idade? Não, galera. Eventos noturnos são aqueles que acontecem de noite. Por exemplo, GVG, Templo da Luz, que normalmente também conta como XP ilimitada, esses são os eventos do turno. No caso, Chefes do Zodíaco, Desafios da Revelação, que é a trilha da revelação, o Baile da Guilda, Desafios dos Suzeranos, o Soberano, e aquelas pequenas missõezinhas, contratos que você faz na fazenda, todos eles não estão sujeitos a esse limite. Ou seja, eles não entram para esse modificador que a gente está vendo aqui em cima. Se você fizer qualquer uma dessas atividades aqui, não vai contar para isso daqui. Entendeu? Então, por isso que a gente fala que é XP ilimitada. Um outro lugar legal da gente ver isso daí, é você clicar aqui nesse botãozinho crescer, que muita gente ignora. Quando você clica ali, ele está lá separando XP limitada e ilimitada. Então, vamos clicar aqui. Olha só. Como eu falei, XP limitada. Reino dos equipamentos, reino das cartas, escolta, eventos do reino. Por que eventos do reino, Rod? Porque acontece todos os dias. caça os insetos. Esses caras aqui, galera, vão dar XP para aquele modificador que estava lá, que eu mostrei para vocês, esse cara aqui. Ok? Então, vai chegar uma hora que aquilo ali vai encher, não vai ganhar mais XP dessas fontes, mas você pode continuar ganhando XP de outras fontes normalmente. E que fontes são essas, Rod? Vou mostrar para vocês. Clica aqui, ele vai mostrar. Missões, no caso, pode ser as missões de campanha, ou os opcionais, Zodíaco, Trilha da Revelação, Fazenda e os eventos noturnos. Para saber quais são os eventos noturnos, é só você dar uma olhadinha lá no calendário. Vamos clicar no... Cadê? Cadê? Cadê o quadro? Aqui, Praça de Eventos. Você vai clicar aqui, ele vai mostrar para vocês quais são os eventos. Chefe do... Ah, outra coisa. Se você clicar aqui, normalmente ele também já fala, tá galera? Tá vendo? Sujeito ao limite de XP. Por que chefe do mundo está sujeito ao limite de XP, pessoal? Porque acontece todo dia. Então, calamidade, por exemplo, não está sujeita ao limite de XP. Por quê? Porque não acontece todo dia. Entenderam a diferença? Acontece todo dia? Limitado. Acontece uma vez ou outra, ou três ou quatro vezes na semana, ou uma vez só na semana, ilimitada. Por isso que é tão importante. É uma maneira que eles fazem de vocês irem atrás das atividades que tem no jogo, principalmente as atividades que são... as noturnas, por assim dizer. Se você quiser ter uma visão normal do calendário que vem nos outros dias, aqui ele vai mostrar, inclusive, as recompensas que tem também. É uma forma legal de você estar atualizado. Se você é líder de guilda, fica aqui uma dica. Na Tormento, a gente montou um calendário e a gente acaba encaminhando isso para os nossos jogadores diariamente. Ó, isso aqui tem... hoje tem tal coisa para fazer. Uma coisa boba, mas que acaba ajudando bastante o pessoal a se programar. Ok? Bom, é basicamente isso se tratando de XP. Agora, vamos dar algumas dicas aí para a galera. Rod, tem algum item que eu possa utilizar para ganhar mais XP? Olha, galera, não. Não existe item hoje, pelo menos que não no meu conhecimento. Se alguém souber, por favor, coloca nos comentários, de que faça você ganhar mais XP. Mas tem uma mecânica sensacional de catch-up e não tem nada a ver com lanche, que é de você recuperar XP do tempo perdido. Quando você clica aqui em limite de XP, limite de nível, ele fala isso um pouquinho brevemente. Se o seu nível for abaixo do nível máximo do servidor, que a gente vai chamar de nível cap aqui, tá? De cap. Se o seu nível for abaixo do cap, em dois níveis ou mais, você vai ganhar um bônus de XP. Eu não me recordo agora de cabeça, galera, me perdoem. Ou é 50% ou é 100%, ok? Mas eu quase certeza que é 50%. Então, se eu estivesse aí ganhando 4 milhões de XP, que é a XP do Zodíaco 12, lá do Dexter, você vai ganhar. Vai ganhar mais 2 milhões, você vai ganhar 6 milhões total. Só que quando essa diferença de níveis aqui fica acima de 4 níveis, 4 níveis ou mais, você passa a ganhar o dobro disso. Então, no caso, seria 100%. Se você fizer esse mesmo Zodíaco aí, você vai ganhar 8 milhões de XP ao invés dos 4 habituais. Isso é sensacional. É uma mecânica que eles implementaram para as pessoas que estão começando no servidor já antigo poder alcançar as pessoas que estão lá na frente, pelo menos em questão de nível. Mas também é uma mecânica excepcional para pessoas como eu que estão sacrificando o progresso para poder trocar pontos de habilidade. Por isso que eu falo para vocês não se preocuparem. Trocarem pontos de habilidade sem medo. Isso porque, galera, no meu caso, por que eu estou falando que é perda de progresso? Bom, vocês sabem que no meu caso aqui eu sou Duke 3, estou caminhando para Duke 4. E na minha guilda mesmo, vocês vão enxergar que na Tormenta já tem vários jogadores 80 aqui. Esses caras estão tudo acima de mim no nível. está vendo? Mas eu, Rod, fiquei para trás no nível principalmente porque eu estou sempre sacrificando a maior quantidade de pontos de SP possível. Eu nem sei se eu estou no ranking de SP. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui. Mas provavelmente não, porque esse limite de SP, ele entrou, estou, mas não muito na frente. Em termos de clérigo, eu estou em 11. Mas está vendo? Tem gente aqui que está com muito ponto de SP. esses caras que estão no 80, por exemplo, é porque eles já resgataram os pontos. Antigamente, galera, não existia limite para resgate de pontos de SP. Hoje, eles colocaram um hard cap. No meu caso, se vocês olharem aqui, eu já alcancei o máximo possível do level 79. Então, ele pede para que eu aumente para o level 80, passe para o 80 para eu poder voltar a resgatar. Aí, aqui ele está o custo de XP e ele está também o custo de Estrela de Prata. Falando em custo de XP, galera, é importante falar que não é a XP total do seu personagem. É a XP que o seu personagem possui no momento. Você pode enxergar essa XP em dois momentos. Aqui, nessa barrinha, nesse modificador aqui, ou no canto da tela. Está vendo aqui? É que o FPS está atrapalhando, mas a XP começa aqui. Tudo isso aqui é a barra de XP. Lembrando que quando isso aqui enche, você passa de nível. Então, é basicamente isso. O custo em Estrela de Prata, ele também vai aumentar gradativamente. eu sei disso. No meu caso aqui, ele está pedindo mais de 2 milhões para cada ponto já. Mas, ainda assim, é uma mecânica que vale a pena. Lembrem-se aí que eu estou tirando quase 140 mil de SB de SB só em pontos de habilidade, galera. Então, vale sim muito a pena vocês investirem nisso daí. Não negligenciem só porque está dando trabalho vocês conseguirem esse custo. Prometo que essa semana vai sair um vídeo falando sobre Estrela de Prata também. Tá ok? Bom, galera, eu ac... Ah, não. Opa! Já estava esquecendo uma mecânica muito importante que eu tinha que falar para vocês também. Muita gente não está sabendo disso ainda. Eu estava aguardando isso aqui para poder fazer esse vídeo. Mas, na atualização também, entrou uma coisa que está passando desapercebida por muitos de vocês que é essa telinha aqui. Está vendo aqui em cima da árvore? Recuperar XP. Vamos clicar aqui para ver junto? Olha isso daqui. Obtenham a experiência salva em uma bola de cristal de cada recuperação. Rod, que raio que é isso aí, cara? Bom, galera, isso aqui é o seguinte. Entrou recentemente, né? E existem sete dessas bolas aqui, dessas Dragon Ball roxa aqui. Quando você não ganha a XP máxima possível de um dia, ela vai ser acumulada aqui e você pode pagar um custo em prata para resgatar essa XP. Vamos lá? Então, cliquei ali, resgatei a primeira. Olha só. Resgatei a segunda. Está vendo que o bônus ainda está contando? Olha que maravilha. Diariamente, quando você não faz as missões, ele vai acumulando essa XP aqui. É uma mecânica muito bacana. Aqui ele tem uma descrição dela falando que ele só vai acumular por sete vezes. Gente, isso aqui é uma mecânica muito legal que eles colocaram recentemente de novo para facilitar a vida de quem não pode jogar o jogo no modo hardcore. Então, para aquelas pessoas que estavam um pouco desanimadas por não poder fazer a diária todos os dias, está aí uma mecânica. Olha o quanto a minha barreira encheu aqui. Ela estava bem aqui no comecinho. A gente está quase na metade da barra. Até me animou um pouquinho. Está um pouquinho mais perto para eu passar por 80. Tá bom? Agora sim eu finalizei com a parte da XP, pessoal. Eu acredito que é isso. Ficou alguma dúvida? Não entendeu? Coloca aí nos comentários. Eu sempre estou tentando responder os comentários de vocês o mais rápido possível. Tá ok? E galera, como sempre, como sempre, eu vou pedir aquela ajuda que eu peço em todos os vídeos. Clica no like, por favor. Para quem não sabe, cada vez que você clica no like, você torna o vídeo mais visível. Rod, como assim mais visível? Toda vez que o vídeo tem muitos likes, ele vai ser recomendado para pessoas que têm o mesmo perfil que o seu, que o nosso. Pessoas que jogam jogos. Então, se você quer ajudar o nosso canal a crescer, o like é muito importante. Tá ok? Então, eu conto com a ajuda de vocês não só para se inscrever, mas também para clicar no raio do joinha lá também. Bom, galera, eu acredito que por hoje seja só. Essa semana ainda vai sair, no caso, até quarta-feira vai sair o vídeo do Spirit Master. Não me xinguem. Eu estou vendo as mensagens cobrando as builds. Mas, como eu falei para as pessoas que me mandam mensagem diretamente no Discord, etc., o foco está sendo estudar cada uma dessas classes com calma justamente para fazer algo bonitinho e fazer algo bem trabalhado para vocês. Afinal, está cheio de youtuber aí passando informação errada. O Rod não pode ser um desses. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Até lá!